sempre abordei aquela situação de serviços mal feito ou mal executado você pode ver que aqui é uma sequência de serviços tudo mal feito aqui de todo jeito sempre eu encontro essas coisas assim, dessa forma aqui vocês podem ver que esses fios brancos aqui são fios de câmeras né as câmeras estão lá embaixo no comércio aqui vocês podem ver que foi colocado de todo jeito aqui são aqueles cabos chamados cabos coaxial aqui você pode ver que aqui são uma câmeras que entra ali duas ali atrás aí você vai seguindo, você vai dando de cara com essa instalação dessa forma isso aqui é o que bem tem aqui na minha cidade esse tipo de instalação porque praticamente também é um serviço barato né que o pessoal contrata aí e no futuro acaba quebrando cabeça, tendo problemas câmeras piscando, câmeras cheando porque a fiação está toda apodrecendo e é muito problema que acontece sempre eu falo a importância de você chamar um profissional qualificado para fazer um serviço bem feito um serviço de um fio bem escondido entendeu? que isso aqui você vai ter uma instalação para a vida toda bem feito e não vai ter problemas porque a vez você chama assim um profissional qualificado muitas vezes ele não tem tempo para lhe atender naquele momento é porque significa que o trabalho dele é bem feito e é bem requisitado então custa nada esperar mais um pouquinho eu tenho que esperar para fazer um serviço bem feito para não ficar uma coisa dessa assim, dessa forma o serviço rápido né praticamente e a instalação fica dessa forma aqui toda a fiação vai entrando ali porque ali de baixo está o DVR né uma coisa que pode acontecer também quando estiver chovendo a água vem escorrendo pelo fio e entra para dentro do local onde está o gravador e molha lá dentro pode danificar o aparelho pode entrar água e uma série de problemas que podem acontecer eventualmente olha como ficou a fiação então sempre eu falo essa coisa tem que fazer um serviço com a pessoa bem feito para não dar uma merda dessa aqui uma coisa que não custa nada levantar uma telha e colocar o fio por debaixo mas sabe como é a situação vamos mostrar aqui para você olha essa situação aqui a fiação a fiação você pode ver que já começou a ressecar olha sempre eu falo isso pessoal então vamos fazer um serviço bem feito para não ter dor de cabeça B.O. aqui o B.O. aí fazer bem feito pessoal se não dá para você fazer no momento faz demora mais um pouquinho faz valeu